Oi, pessoal! Bora brincar de batemão? Lembrando que é a primeira vez a gente não canta, a gente só escuta a melodia. Bora lá? Palma, palma, perna, pé Palma, palma, perna, mão Palma, palma, pé e mão E uma volta no salão Palma, palma, perna, pé Palma, palma, perna, mão Palma, palma, pé e mão E uma volta no salão Palma, 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 pé e mão Amém.